Olá, tudo bem com você? Como está essa energia poderosa, esse magnetismo divino? Vamos tirar o nosso arquétipo de hoje e ver qual a mensagem que nós estamos conectando hoje para esse universo maravilhoso, através desse oráculo. Vamos lá, se conectem. Então, nós tiramos a carta da justiça. Essa carta, ela vem falar em equilíbrio, em equilíbrio e ela também nos remete a tudo que se planta, colhe. Então, é o momento de nós fazermos algumas colheitas e também de fazer novas plantações e observar muito bem em que campo e o que nós estamos plantando, porque definitivamente nós só vamos colher aquilo que nós plantamos. E aqui está falando de um equilíbrio. O que será que está precisando de se equilibrar no teu ser nesse momento? A mente, o coração, sentimentos. Tem momentos assim que a gente sente e não sabe nem exatamente o que a gente está sentindo. Então, momentos de nós plantarmos aquilo que nós queremos colher. Por exemplo, se nós plantarmos amor, se nós plantarmos confiança, fé, o que que nós vamos estar colhendo nesse campo? E principal de tudo, primeiro, isso é para conosco mesmo. Porque primeiro, tudo é para nós, por nós. Está querendo fazer uma mudança? Está querendo fazer algo novo? Está querendo conhecer alguém? O que você plantou? Porque agora é a hora da colheita. Mas será que algo não está bom, não está legal? O meu relacionamento, o meu trabalho, o que você plantou? Então, comece a te observar. Porque o momento agora é o momento dessa colheita. E também o momento de uma nova plantação, sabendo-se que o que plantarmos é o que nós vamos colher. Então, aqui está te dizendo assim, seja lá o que você estiver passando agora nesse momento, é momento de você se equilibrar, de olhar para si mesmo, com muito amor, sem tanta cobrança, olhar para si mesmo e saber assim, o ser divino que você é capaz de conseguir coisas inimagináveis e com tendências boas para o seu coração. Então, seja lá o que você está desejando agora. Aqui está falando que é o momento de equilíbrio e de colheita. Então, se tem algo que você está esperando e está desejando, está chegando o teu momento. Então, um grande beijo nesse coração, fique com Deus e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.